Sonhou com a casa dos pais dele, a família. E ele começou a jogar água e a limpar. Todo sonho limpando é bom. Esse sonho é muito bom. Talvez você esteja limpando sua família. Limpando a genética, limpando o nome, limpando as energias. Então, esse sonho é bom. Sonhar limpando, lavando, é muito bom. Lavando o carro, lavando a casa. Como é a casa dos seus pais, então é a família. Isso quer dizer você, seus irmãos e parentes. Ok?